Estamos aqui em Gramado e olha o climinha, que legal. Esse aqui é o Salatiel, ele tá correndo atrás do sonho dele de ir pra Londres. Eu tenho um sonho e estou correndo atrás, rumo a Londres. Tá aí o pix dele pra quem quiser colaborar. Cada um correndo atrás do seu sonho a sua maneira. Interrompemos a programação para um comunicado importante. Eu quero retificar uma coisa aqui. Quando eu falo que não precisa ter grana pra viajar o mundo, muitas pessoas me rebatem dizendo que precisa sim. Mas eu acho que isso é uma falha na interpretação da minha fala, que vem precedida de um contexto. Então eu quero esclarecer o que eu tô dizendo pra não restar dúvidas. Eu comecei a minha pequena revolução pessoal com 2.500 reais, que era tudo que eu tinha. Com essa grana e somente com essa grana, eu larguei minha vida antiga e fui morar em Ilha Bela. Que é uma ilha no litoral de São Paulo que vivi por dois anos. Lá eu trabalhei, ganhei grana e depois criei esse canal e desde então tô produzindo bastante conteúdo. E é com isso que a viagem que fazemos é mantida. Apenas com isso, pra deixar claro. Então quando eu digo que não precisa ter grana pra viajar o mundo, é porque inicialmente eu não tinha uma estrutura financeira que me possibilitasse fazer isso. Daí eu precisei encontrar uma forma criativa pra que pudesse financiar o meu sonho de viajar o mundo. É só um esclarecimento mesmo. Porque quando esse pedaço da minha fala é recortado e retirado do contexto, no qual eu afirmo e reafirmo todos os dias nesse canal, soa diferente. Quem assiste só um vídeo, mas não acompanhou toda a nossa trajetória até aqui, entende isso de forma diferente. Esse canal é episódico. Não dá pra começar a série na metade e entender tudo que tá acontecendo. E também não sinto a necessidade de repetir em cada vídeo tudo que já foi dito antes, porque vai ficar chato e repetitivo pra quem cumpriu o seu dever de ter maratonado o canal. Inclusive, se você não maratonou o canal, tá esperando o quê? Dito isso, vamos pro vídeo. Estamos aqui no Lago Negro e não dá pra ver o lago porque tem uma neblina branca. Esse lugar aqui era chamado de Vale do Bom Retiro. Um tempão atrás teve um incêndio e pra conter esse incêndio eles escavaram um buraco que se tornou esse lago. Daí, como não tinha mais vegetação, eles trouxeram árvores e vegetações de uma floresta chamada Floresta Negra lá na Alemanha. Daí se tornou o Lago Negro. Juntou essa vegetação importada com essa neblina característica aqui da região e deu esse tom fantasmagórico pro lugar. Está com frio, mademoiselle? Está um frio desgramado, entendeu? Não dá pra ver esse Lago Negro. Olha aqui. Cadê o lago? Dá pra ver umas arvrinhas aqui, uns matinhos aqui, uma aguinha aqui bem xaxelenta. Mas cadê o lago? Será que essa água está fria pra dar um mergulho? Vamos fazer o teste? Fernanda! Fernanda, dá um mergulho aqui pra provar pro pessoal que a água não está tão fria assim. Não dá pra mergulhar porque acho que é lago de patinação no gelo, porque deve estar congelado. Você não está vendo aqui essa fumacinha toda aqui? É o vapor. A água aqui é termal. Pode ir lá. Confia em mim. Não, vai você antes. Não, eu estou convidando você. Por favor, faça isso. A galera está esperando aqui. Tudo neblinado, garoando. Hoje a noite vai ser fria. Agora a missão é encontrar um lugar pra estacionar, pra gente passar a noite. E vamos ver se a gente encontra um chocolate quente pra gente esquentar. Encontramos um lugar aqui pra estacionar nessa rua, porque nessa daqui, que é a rua principal, não pode estacionar Kombi. Kombi é classificada como um veículo de uso misto, então aqui só pode estacionar carro de passeio comum. No fim, não encontramos chocolate quente do jeito que a gente queria, então vai leite soja com achocolatado mesmo. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, se inscreve no canal. Tchau. 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 Tchau.